Olá, gurias e guris! Começando esse vlog final de semana pra vocês, com a casa assim, que parece que tá bagunçada, mas na realidade não tá, porque eu terminei de ajeitar. Hoje a gente vai ter uma festa junina aqui em casa, vai ter um monte de brasileiro. E aí, claro, né, que a gente tem que dar aquela geralzinha, porque a gente vai ficar aqui pela sala. Infelizmente, hoje o tempo não tá dos melhores. Não tá chovendo, só que também não tá calor pra gente ficar lá na rua, e como a gente vai começar a partir das seis, a tendência é que vai ficando cada vez mais frio. Aí a gente vai usar esse cantinho aqui pra deixar as comidas, aí eu já empurrei a mesa lá pra parede, a gente vai enfeitar ela depois, vai ficar toda linda. E a gente vai ter várias comidas brasileiras muito gostosas, infelizmente a gente não conseguiu fazer assim todas as mais tradicionais de festa junina, porque nem tudo a gente encontra aqui, nem tudo é simples de fazer, então a gente optou por coisas boas e práticas. Eu fiquei responsável pelo bolo de chocolate, vou começar agora, tem muita coisa pra fazer, então vamos lá organizar essa festa junina. Ó, aqui vai sair um bolo aqui, hein gente. Gente, fiz as duas massas separadas, já coloquei o recheio aqui, brigadeiro branco, e agora a gente tá fazendo a cobertura completa do brigadeiro preto. Ai, tá tendo um aquecimento aqui, ó, pra festa de hoje já. Uhul! E agora a gente tá fazendo a decoração dessa festa junina, compramos bandeirinhas aqui coloridas, vamos botar aqui, acho que vamos botar ali dentro também. Vai ser um festão, gente, vai ser um São João assim, ó, que vocês nunca viram igual. Explica, Vanessa, ó, gente. Estamos fazendo as mudanças na casa pra poder receber as pessoas. De início eu peguei a ficar aqui dentro de casa e lá na sala, agora vou ficar aqui fora, aqui na cozinha, daí a gente trouxe a mesa da sala pra cá pra montar as comidas aqui. Ai, que lindo! Tcharam! Amei! Achei que ficou ótimo. E eu tô pronta pra nessa festa junina, fiz aqui umas trancinhas, e aí decidi fazer a espinha de peixe, escama de peixe, não sei como é que fala, pra ficar mais diferente. Só que, gente, haja paciência pra fazer essa trança, viu? É muito chato de fazer. Aí fiz a minha maquiagem de sempre, tá? Não tem nada de diferente aqui, completamente os produtos de sempre. Só fiz as pintinhas e tive que usar delineador, porque eu não tenho lápis preto, já que eu não uso. Aí foi um pouco mais complicado, que eu meio que tive que desenhar as bolinhas, então não ficou perfeito. Mas é o que temos! E eu não tinha camisa xadrez, aí eu peguei essa do João mesmo, dobrei bem a manga, fiz o nozinho aqui, ó, e tá ótimo, perfeito. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui a nossa mesa. Temos cachorro quente, temos tortas de carne, aqui a gente tem amendoins, o nosso bolo, que ficou muito lindo! Eu nunca tinha feito um bolo tão lindo na minha vida, gente, olha o tamanho desse negócio. Aí a Laísa fez isso aqui, colocamos uns granulados em cima, aí aqui tem empada de frango com requeijão, e aqui nesse espaço que tá faltando vai vir a canjica que a gente tem que aquecer. Aí a gente trouxe a mesa da sala pra cá, como eu tinha falado pra vocês, botamos essa toalhinha aqui, super fofa. Aí aqui dentro tem bandeirinha também, ó, tá muito bonitinha. Aqui fora a gente organizou também, ó, tá tudo assim, esperando o pessoal. Depois o João vai acender a churrasqueira pra gente fazer marshmallow também. Essa mesa, que normalmente é a que fica ali na cozinha, a gente botou pra fora, que a gente vai deixar umas bebidas aqui também. Botei amendoim desse lado. E isso agora é só esperar o pessoal chegar, né? Yes! Yes! Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de comer cachorro quente! Yes! A comida tá muito boa. Inclusive falando em cachorro quente, a gente tem pouco aqui, tá? Olha só. Só esse panelão de cachorro quente e essas duas panelas, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, de canjica. Ai, que delícia, gente! E eu já sei que em lugares diferentes do Brasil, canjica tem outro nome. Inclusive as meninas que são do Nordeste, chamam de Munguza. Isso, é muito assim que o Gebre falou e eu perguntei o quê? Pra gente lá no Sul é canjica. E eu sei também que vocês aí do Norte e Nordeste do Brasil tem uma outra canjica, só que dela é inteira. Ela é amarela, é meio que de pedaço, né? Já temos aqui, ó, alguns convidados vestidos da Karate. E aí, que lindas! E aqui esses dois sem graça. Representam. É, e esse aqui sim, ó. Só falta aí um bigodinho, de repente uma sobracete. Olha a choc. Olha como bonita, né, Nina? Você tá linda. Tão provando? Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, que linda! Então vai, Raquel vai experimentar a canjica pela primeira vez. O cheiro tá maravilhoso. Baunilha, canela. Canela. Ok? Então vamos lá? E aí? Gente, muito bom! Ah, aê! Ai, eu não tinha comido isso! Você nunca tinha comido mesmo? Não! Então está aprovadíssima, né? Gente, muito bom! Olha só! Cremoso, docinho. Quem é responsável por isso daqui? Cadê a responsável? Responsável pela canjica, tá aprovada, hein? O que você falou, João? Eu falei com esse ritmo, mas sem essas letras eu gostaria. Mas com essas letras não, é muito pra mim. Vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos lá, olha o que a Vanessa está fazendo. E as minas vão descendo até o chão, até o chão. Eu tô rolando solto e as minas vão descendo até o chão. Agora eu entendo porque o João não gosta dessa música. Nessa época a gente... Eu vou botar você na mão, vou mostrar que eu sou tigão, vou te dar muita pressão. Então, Marcela, 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 Marcela... E aí, eu tento, eu não posso fazer isso. Olha isso. Aqui você está. Camila, estou flutuando. E aí! 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 E aí? E aí? O cheiro maravilhoso, tá ficando escurinho. Ai, que delícia! Fica muito bom. Vai, vai que é bom, pode ver que é bom. Ai, tá caindo no negócio! É, come! Agora vamos ver o bolo. Se ele vai vir inteiro. Olha só! E o primeiro bolo vai para a Nath. O primeiro pedaço. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz o que! Isso é verdade. E tem saudade. E essa foi a nossa festa junina. Foi incrível, a gente comeu demais, a gente se divertiu muito. E eu vou deixar pra vocês aqui no box de informações o link de onde eu sempre tiro a receita do bolo de chocolate que eu faço. E ontem, domingo, eu não gravei nada pra vocês porque simplesmente eu e o João ficamos o dia inteiro deitados aqui do sofá assistindo série. E a gente só levantava daqui pra ir na cozinha pegar comida porque, claro, né, gente, sobrou cachorro-quente, sobrou bolo de chocolate e a gente foi comendo durante o dia. E o João tá chegando do trabalho agora, ó. Olá! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais e era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!